É o Macraper? É o Macraper! Que pariu! Ai, já fiz minha parte já! Fiquei em segundo! Fiquei em segundo! Esse é o meu puxar! Apeta esse puxar! Fiquei em segundo! Não, 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 não! Ha ha, vai se fazer! Fiquei em segundo! Não, 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 não. Vai, vai. Mano, então, se os caras te ruxarem você vai ganhar. Você dá pra dar 5 de cada, mano. Mano, é só dar 1hs em cada que você ganha. Não, 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 não. Ah, é o louco! Vinte e shot! Caralho, é só. Prolou pra caralho, dá pra ter ganhado, hein, mano. Mal, mal. Próxima vez eu descoço mais. Os dois al derrubam os dois aí no hs, mano. Nossa, que feio do bloodhound, mano. Burujão, mano. Não, é da hora, mas ele estranha, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Eu tenho uma surpresa para você, então. Sou só um treinador aqui. Ah, corre. Já perdi, ó. Ah, corre. Não. Não, não, não. É, não, não. É, não, não. A gente vai dar tape, determinado. Pra dar, eu não faço a sua parte, mas eu não compraria essa parte, mas eu não compraria essa parte até agora. O surpa que eu quero tá nos 50 e o outro tá lá por 100. Aqui tem o emote do Mirage, e o diálogo dele ali. Parece que tem mais quinto lá de nós que acharmos agora. E aí E aí